A brasileira Marcela Menezes está conectada conosco diretamente da Grécia, onde ela está apresentando a experiência de um coletivo de mulheres artesãs na geração de renda dentro do que chamam de economia solidária. Ela já está conosco. Bom dia, Marcela! Que alegria, que honra para nós tê-la conosco. Bom dia! Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente agora, que vai assistir depois. Bom dia para nós e boa tarde para você, né? Isso mesmo! Marcela, conta para a gente que trabalho você está desempenhando aí na Grécia. Bom, por meio da minha atuação no coletivo Justinópolis de Economia Solidária e outros coletivos em Ribeirão das Neves, eu fui selecionada numa chamada da Fundação Onassis para uma pesquisa coletiva em economias comunitárias. Então, foram jovens e artistas multiprofissionais de diversas partes do mundo, assim, selecionados, né? E aí no nosso grupo eram sete pessoas. E a gente teve esse trabalho de organizar uma pesquisa, de trocar experiências das nossas realidades, fazer seminários, convidar pessoas para discutir o conceito, mas também experiências. A gente fez visita também na Grécia, em outras cidades, de algumas experiências nesse tema, né? De economias comunitárias. E a gente até conseguiu fazer, tipo, uma conferência online com brasileiros, né? E aí a gente fazia uma tradução simultânea com o pessoal, com mulheres do coletivo Justinópolis, com jovens do coletivo Balaio, que é um outro grupo que eu participo também, e com o quilombolo Vandely, que é um amigo nosso. Que bacana! Marcela, o próprio nome já fala, né? Economia solidária. Mas eu queria que você explicasse mais para as pessoas que nos assistem. O que é, propriamente dito, a economia solidária? Então, economia, né? Quando a gente pensa em economia, tem a ver com a gestão dos recursos coletivos, né? Numa dada sociedade, numa comunidade. E economia solidária, então, é um conjunto de valores, princípios e práticas que organizam a vida, né? Em coletivo. E aí a gente pode pensar na economia solidária numa escala grande, mas também em comunidades que, ao mesmo tempo, valorizam o saber local, a cultura local, a identidade daquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, pensa na inclusão de todas as pessoas, na geração de renda, na redistribuição dessa renda de forma justa e também na mitigação de impactos no meio ambiente, sabe? Marcela, a gente poderia dizer que é como as antigas cooperativas? A cooperativa é uma ferramenta da economia solidária para gerar renda, gerar trabalho e, ao mesmo tempo, redistribuir lucros, né? Mas existem várias ferramentas, como feiras comunitárias, como associação também. Entendi. A economia solidária, então, engloba todas essas ferramentas e, de forma, a gente vai distribuindo isso? Exato. E esse coletivo de mulheres, né? O que é esse coletivo de mulheres? E você sendo estrangeiros, né? Numa terra desconhecida. Como que é trabalhar com essas mulheres? Então, lá em Ribeirão das Neves, a gente percebeu, e aí Ribeirão das Neves como uma periferia da região metropolitana, mas a gente percebe em várias periferias, um grande contingente de pessoas desempregadas ou mesmo subempregadas com baixos salários, baixa renda. E aí a gente identificou mulheres que produziam artesanato, arte, crochê, costura criativa. E a gente começou a se organizar para, entre nós, a gente conseguir entrar no mercado, né? E, ao mesmo tempo, comercializar nossos produtos e facilitar a produção, assim. Marcela, quando você fala, então, das periferias de Minas Gerais aqui, perto de Belo Horizonte, e aí na Grécia, né? Como que é possível mudar a realidade de forma coletiva? Na verdade, quando a gente pensa nisso, eu acho que a gente poderia até pensar no inverso da pergunta, né? Eu acho que não teria como pensar em mudar a realidade, a nossa realidade, sem ser de forma coletiva. Porque a gente vive numa sociedade muito desigual, de exclusão, né? Que gera pobreza e miséria para a grande maioria da população. Então, quando a única forma de a gente fazer frente, né? A essa desigualdade, tanto econômica, mas também social, política, é a gente se organizando para fazer valer a nossa voz, né? E as nossas demandas, assim. Então, a coletividade, ela é importante porque sozinhos, né? Às vezes desempregado, com baixa escolaridade, sem moradia, com as dificuldades que a gente tem enquanto trabalhador, enquanto população, a maioria da população do país. e não só aqui no Brasil, mas na Grécia e em outros lugares do mundo, o único jeito de a gente fazer a nossa voz ser ouvida é quando a gente se organiza e luta junto, né? Marcela, qual a diferença que você percebe? O povo grego é um povo também que tem uma característica muito parecida com o brasileiro, uma alegria, acolhe. E você percebeu isso ou isso é uma ideia só nossa de fora, assim, né? Quando você chega aí, qual a diferença que você percebe entre as mulheres brasileiras e as mulheres gregas? Bom, eu me senti muito acolhida na Grécia. Eu acho que é um povo muito acolhedor, sim, né? De diálogo, mas também que tem dificuldades como a gente no Brasil, assim. E é interessante pensar que a Grécia, ela está vivendo um momento, desde os anos 2000, de muita dificuldade, de crise econômica. Teve a questão, né, de entrar ou não na União Europeia. Tem a questão da migração. Então, tem uma população muito sofrida também. E eu acho que, ao mesmo tempo, criativa, né? Que, a partir da sua cultura, da sua história, consegue organizar movimentos e lutas coletivas também. Então, eu acho que essa é uma semelhança, assim, talvez com o Brasil, né? Que é um país muito criativo, em que nas periferias, nas regiões com mais dificuldade de vida, a gente vê tanta resistência por meio da cultura, por meio da festa, da celebração, né? É verdade. A gente, principalmente na capital, é apenas caminhando, tudo fechado, né? Lugares alugando, as lojas fechadas, muito parecido com aqui no Brasil, que a gente tem visto. Eu quero que você me conte como que foi, assim, quando você chegou, como que foi implantar todo esse trabalho, já existia. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, da sua chegada aí na Grécia, e desse, do ser selecionado, como você mesma disse, mas uma coisa é ser selecionada e ir com o projeto, outra coisa é implantar, inloco, estar aí no lugar, né? Você já está falando a língua, é uma língua difícil, um dicionário, a escrita é difícil, né? Na verdade, é uma pesquisa com um prazo até curto, né? Para começar e terminar. Então, foram sete semanas de trabalho, de pesquisa, né? De trabalho coletivo, que começou no finalzinho de fevereiro, terminou, está terminando agora no final de abril. E, na verdade, a gente, enquanto esse grupo de sete pessoas, a gente acabou se tornando uma comunidade que precisava, de alguma forma também, implementar e refletir na nossa própria convivência sobre essa questão de uma economia solidária. Mas agora, no sábado, eu já volto para o Brasil, já volto para Minas Gerais, né? Para a minha realidade, para continuar atuando nos coletivos que eu faço parte. Então, aqui, né? A gente utilizou o inglês, porque tinha gente do Canadá, da Alemanha, que mora em Paris, em outros lugares, e eu do Brasil, e a gente se comunicava em inglês e com os gregos também, né? Tinha pessoas que moram aqui na Grécia e que comunicavam com a gente em inglês. É um pouquinho mais fácil, assim, né? O grego, acho que seria muito difícil de aprender. Mas aí, a parte mais legal é vivenciar isso aqui e voltar para a minha realidade agora, né? Em Minas Gerais, para com mais ânimo ainda, né? Acreditando ainda mais na potência desse coletivo, porque não é fácil, né? A gente sair, enquanto jovem, de uma periferia e chegar nesse lugar, né? De contar a nossa experiência e de aprender com outras experiências num lugar tão distante, né? Como a Europa e a Grécia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de voltar, porque, na verdade, é onde eu pertenço e onde eu posso fazer a diferença também, né? Marcela, você já voltando agora, depois desse tempo aí, e são muitas experiências, e você percebe que o novo horizonte se abre na sua frente, com novas ideias, a sua criatividade foi aguçada e está com sonhos e planos para poder colocar aqui? Ou você viu mais do mesmo? Realmente não teve muita novidade? Olha, eu estou muito feliz de voltar, porque... E muito animada, porque eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de afastar um pouco da nossa realidade, mas sem esquecer dela, né? Porque todo momento aqui, durante a pesquisa, eu falei sobre o nosso grupo, sobre a nossa vivência, sobre o Brasil, sobre Minas Gerais, eu, inclusive, fiz essa conferência, né? A gente conseguiu fazer a conferência com a participação de brasileiros. Quando a gente tem a oportunidade de sair um pouco da nossa realidade, na verdade, a gente consegue, inclusive, lembrar melhor quem nós somos, por que nós somos assim, né? Então, agora, eu voltando para Ribeirão das Neves, eu consigo... Eu tive esse tempo, né? Para pensar o porquê que nós nos organizamos em coletivo, como nós herdamos essa experiência de se organizar coletivamente para resolver problemas coletivos das nossas mães, dos nossos avós, né? Dos nossos ancestrais, sim. A gente teve a oportunidade, por exemplo, de ouvir o Vandelinho, um amigo quilombola, como que os quilombos, as comunidades indígenas, as favelas também, têm tanta criatividade para sobreviver e para lutar por direitos. Então, eu volto muito animada com uma visão... Então, na verdade, assim, eu acredito que... Não é que eu aprendi com as outras pessoas, mas a partir da vivência aqui, eu consegui aprender mais sobre mim, sobre a minha realidade. Então, eu volto muito animada para compartilhar tudo isso que eu pensei aqui com a minha comunidade, com as comunidades que eu participo, para que a gente possa continuar na potência que a gente é, transformando a realidade a partir do coletivo. Ah, e cheio de esperança na bagagem, né, Marcela? Exatamente, muito. Isso é maravilhoso mesmo. Marcela, a gente sabe que a Grécia é um país, na maioria, muçulmano, né? Você percebe essa religiosidade, essa diferença e que tem algum problema quando chega mulheres, principalmente um país machista, que tem essa disparidade, né? Você percebeu isso, uma dificuldade de trabalhar por ser mulher? Olha, na verdade, tem muitas pessoas muçulmanas, especialmente, né, dessa parte do médio, assim, da Turquia e tal, que vem para a Grécia, mas a Grécia é um país cristão ortodoxo, né? E aí, mas assim, com toda... Inclusive, o que nós, né, católicos e tal, temos discutido sobre essa questão de gênero, também tem desigualdade de gênero muito forte, de certa forma, violências também, né? Simbólicas, e as mulheres também passam por muitas dificuldades de forma geral no país, mas também eu percebi, assim como no Brasil, a gente tem visto cada vez mais, as mulheres se organizando para defender o seu lugar na sociedade, e aí, tanto na política, na economia, e na sociedade de forma geral, e dentro da religião, assim também. Maravilhoso mesmo, mulher é geradora de vida, né? Buscar essa força que vem de dentro, né, Marcela? Exato. Marcela, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Olha, eu queria convidar todas as pessoas que estão nos assistindo, vocês também, da TV Horizonte, para pesquisar um pouco, porque no sentido da economia de Clara e Francisco, não sei se vocês já tiveram algum programa sobre isso, mas tem como ideia de matéria, porque o Papa Francisco tem convocado jovens do mundo inteiro, e o Brasil tem enviado jovens para participar dessa discussão, porque o Papa Francisco, como tem falado muito sobre meio ambiente, sobre a importância da participação cristã na política, para transformar a política, transformar a realidade, e agora ele convida a gente a pensar uma outra economia, que ele tem chamado de economia de Clara e Francisco, e na verdade tem muito de economia solidária, a América Latina tem uma trajetória importante na economia solidária, outras partes do mundo às vezes até chamam de outros nomes, mas agora o Papa Francisco tem convidado a gente a pensar sobre a economia de Clara e Francisco, então eu deixo, e aí quando eu estava pensando lá na Grécia sobre isso, e eu tenho me debruçado um pouco sobre essa economia de Clara e Francisco, eu acho que a gente tem muito em comum, porque é a ideia de transformar a economia para o povo, porque a economia não pode ser a concentração de riquezas na mão de uma minoria, enquanto o nosso planeta sofre com a destruição do meio ambiente, enquanto a gente vê tantas pessoas na miséria, a fome aumentando no nosso país e ao redor do mundo, a concentração de renda no mundo só aumenta, isso não é uma economia justa, então a gente precisa transformar nessa economia, e aí eu convido todo mundo para conhecer um pouquinho depois sobre esse chamado que o Papa tem feito também. Ah, é verdade, é tão lindo isso, assim como a Marcela falou, eu reforço, dá um Google aí, gente, economia de Clara e Francisco, para a gente se tornar mais irmãos, é dividindo que multiplica, a matemática do céu é assim, quando a gente divide, soma, quando a gente divide, multiplica. Marcela, muito obrigada, é maravilhoso ter a sua presença aqui no Manhã da Piedade, lembrando, gente, o Instagram da Marcela está aqui na tela, arroba marcelamenezes.rn Marcela, muito obrigada, Deus abençoe muito o trabalho de vocês aí, boa viagem de volta, seja bem-vinda à Terra Tupiniquim. Muito obrigada, estou muito feliz de voltar, sábado já estou por aí, e tem uma galera de Ribeirão das Neves nos assistindo, da região metropolitana, manda um abraço para todo mundo, já já a gente se abraça pessoalmente. Se Deus quiser, e venha quando chegar aqui e venha presencialmente, será uma alegria recebê-la aqui no programa, viu? Pode deixar, obrigada pelo convite, até a próxima. Deus abençoe, boa viagem de volta. Tchau.